O clima de Natal já está no ar. O presépio colaborativo da Casa Fiat de Cultura, que fica na Praça da Liberdade, aqui em Belo Horizonte, já pode ser admirado pelos visitantes. Mas este ano, por causa da pandemia, a obra teve que ser adaptada. Confira os detalhes na reportagem de Gabriela Assis. Uma das histórias mais conhecidas da humanidade é o nascimento do menino Jesus. O sexto presépio colaborativo traz uma releitura do Natal com a simplicidade e a valorização da tradição brasileira. Nós escolhemos o tema, que era a simplicidade, que era o despojamento, tudo aquilo que a carta que o Papa escreveu em outubro do ano passado. Então, eu achei que aquilo era uma fonte de inspiração e eu fiquei à procura de coisas que pudessem realmente expressar todo esse caráter de fraternidade, de simplicidade, de despojamento. O que realmente significa a cena da noite de Natal. A cena é organizada em três planos diferentes. No primeiro, pequenas peças coloridas em homenagem às crianças. No segundo, os personagens da Sagrada Família. E ao fundo, a mata de coqueiros e bromélias. Esse ano, não temos os reis magos tentando dar uma evidência e um foco à família, à natividade, o nascimento da criança. A criança que nasce é sempre a esperança. A criança que nasce é sempre o amor, o cuidado, o zelo. E tudo é feito para que essa família possa usufruir da sua tranquilidade, do seu amor junto à criança. E junto a isso, nós resolvemos um elemento que está sempre a observar essa cena sagrada, que é o pastor e seus dois cães. O craft, o papel e o papelão são as grandes estrelas do presépio. Mais de 400 peças em material reciclado compõem o cenário. Por causa da pandemia, o conceito do presépio foi adaptado para a nova realidade. A obra pode ser vista pela vitrine do espaço, sem deixar de lado os encantos do Natal. O que a gente quer passar é que o Natal é uma magia muito grande, no sentido de você fazer uma releitura do seu cotidiano, de realmente as coisas que você precisa. A natureza precisa ser protegida, não é? E o nosso presépio, ele tende para essa consciência, para essa expansão. Foi aonde a não visitação e a não presença física ganhou um revés, ganhou um outro lado, onde tivemos a oportunidade de difundir muito mais o nosso trabalho. E é isso que queremos falar. Na sua casa, em todas as casas, tem que ter um cantinho da reciclagem. Já passou da hora de mudar. Novo jeito de viver, novas formas de apreciarmos também a decoração de Natal, não é? Olha só, agora nós vamos conversar com o pianista, compositor e arranjador Túlio Mourão, que comemora 50 anos de carreira com o lançamento do CD Barraco Barroco. O lançamento aconteceu na semana passada, em uma live do Festival Tudo é Jazz de Ouro Preto. Então, vamos conversar com o Túlio. Bom dia, Túlio. Bem-vindo aqui ao Horizonte Notícia. Bom dia. Estou muito feliz de participar aqui desse papo pela manhã com vocês. Túlio, explica para a gente, primeiramente, o porquê deste título, Barraco Barroco. O que isso significa para você? Barraco Barroco significa... Eu estou usando o barraco na gíria, é um sentido de divergência, de conflito. É uma situação que o Brasil está vivendo de muito antagonismo de ideias e pouca convergência. Muito conflito de interesses, muito conflito de posições e poucas ideias convergindo, poucas ideias construindo, poucas ideias no sentido positivo, poucas ideias fluindo no sentido do bem comum, da coletividade. Então, assim, eu apelo à arte para qualificar um pouco a reflexão sobre as nossas questões. Esse é o título. Se você quiser, também estamos homenageando, modestamente, com os meus 50 anos de carreira, estou homenageando por 300 anos de Minas, colocando em foco o barroco, que é o estilo barroco, que é uma coisa que me encanta. Eu comecei a estudar arquitetura por conta do meu encanto com o estilo barroco. O nome é esse, então. É a gente trazendo a arte para melhorar, para dar mais poesia, mais sentimento, uma percepção mais interior às nossas questões e qualificar melhor as grandes discussões que a gente necessariamente está vivendo. Túlio, a gente pode falar, então, que esse seu trabalho é uma síntese dos seus 50 anos de carreira? Certamente, porque eu olho para o passado e vejo coisas que me motivaram, vejo coisas, estilos, situações que se transformaram em música e eu revalorizo coisas que me aconteceram. Eu busco inspirações, por exemplo, da adolescência, da infância, a música espanhola que se ouvia na minha casa, trazida pelo meu pai, ou então os bailes dos anos 60, que tinham música instrumental muito simples, mas muito cativantes, com melodias muito poderosas. Isso tudo me inspira. E eu acho que... E não é num sentido de nostalgia, não. São elementos para eu construir o presente, contextualizar com o acervo que eu tenho hoje de conhecimento, de técnica, enfim, de vivência. Isso pode ser recriado e pode se transformar numa nova cena. Sim. Túlio, eu queria que você contasse para a gente como que tem sido para você este período de pandemia, trabalhar com música e lançar um trabalho. Você tem utilizado, tem usado muito as redes sociais? Muito mesmo. A pandemia modificou completamente o nosso plano de trabalho. A gente estava prevendo, por exemplo, um lançamento, lançamentos ao vivo, com shows ao vivo. Eu participei de uma, como se chama, do crowdfunding para elaborar o projeto. E a gente estava prevendo muita coisa que não vai acontecer, que ganhou, o que quer dizer, que ganhou formato virtual. A gente está visitando e contando com as redes sociais. O CD, por exemplo, está disponível nas plataformas digitais, como a Spotify e as outras plataformas todas. E nesse próximo domingo, às 19 horas, no meu canal, no YouTube, eu vou estar fazendo... 17 horas. Hã? 17 horas. Ah, é 17 horas, perdão. 17 horas no próximo domingo. Exatamente. Eu vou estar fazendo uma live onde eu vou estar comentando faixa por faixa do CD. E eu vou estar contando com a presença de dois grandes músicos que participam no disco, que são Chico Amaral e Jorge Moreira. Eles são dois compositores também, eles me ajudam a comentar e contextualizar as faixas do CD. Sim, você disse então que esse trabalho novo seu já está disponível nas plataformas digitais, você tem tido contato com o seu público então pelas redes sociais. Fala para a gente, reforce esses canais então para quem está nos acompanhando, quem quer saber mais informações sobre os seus trabalhos, quer manter contato com você nesse período onde que as pessoas podem acessar mais a Instagram, YouTube? No Instagram, no YouTube, no meu canal no YouTube e na plataforma Spotify e todas as plataformas digitais já estão, já tem o CD novo. E no seu site? No meu site também tem conteúdo, tem textos, tem fotos. Tem CD? E tem o CD inteiro também no meu site. Está tudo lá, está tudo no site, porque são várias formas que você pode encontrar esse trabalho do Túlio pelas redes sociais. Só jogar lá Túlio Mourão que as pessoas vão ser direcionadas com certeza. Túlio, muito obrigada pela sua disponibilidade em conversar conosco, sucesso para você e muito linda a sua árvore de Natal aqui, viu? Me chamou bastante a atenção. Obrigadíssimo. Fica com Deus. Obrigadíssimo. Tchau, tchau. Vai, tchau, tchau. Olha só, gente, uma tela enorme que vai ser dividida em 60 pinturas diferentes é a obra A Jornada da Humanidade, de um artista britânico. Está em um hotel de Dubai e impressiona muito pelo tamanho e, claro, pela beleza. O artista britânico passou sete meses de confinamento gerado pela pandemia de Covid-19, pintando inspirado na humanidade. Depois de tanto tempo de trabalho, dedicando de 18 a 20 horas diariamente, ele tenta entrar no livro dos recordes. A obra, intitulada A Jornada da Humanidade, está estendida em um hotel de Dubai. Para as 300 camadas de cores que se sobrepõem, ele precisou de mais de 5 mil litros de tinta e cerca de mil pincéis. O artista disse que a pandemia o levou a refletir em como conectar as pessoas para ajudar crianças, especialmente as que vivem nas regiões mais pobres do mundo. As arrecadações com o projeto vão ser destinadas a iniciativas de educação ou saúde para jovens. Gente, o Horizonte Notícia de hoje fica por aqui. Vamos encerrar ouvindo um pouco do novo trabalho de Túlio Mourão. E para você rever esta edição, basta entrar lá no nosso site. Nós voltamos na segunda-feira, às 8h30 da manhã. Eu te espero, um excelente fim de semana e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.